A querida Ana Cláudia Camuri, psicóloga, que fez uma tese de doutorado belíssima sobre a história da tortura no Brasil. Bom dia a todos. Não sei se eu vou conseguir ser tão disciplinada como os meninos acabaram sendo e respeitando o tempo, mas eu vou tentar. Cecília vai ser minha crônus. Os três fizeram a cama para eu deitar. Me pouparam bastante trabalho no sentido de fazer uma introdução da perspectiva fucotiana sobre a questão das prisões. E, então, eu vou tentar retomar alguns pontos que eles trouxeram para focar na função do psicólogo, no trabalho do psicólogo no sistema prisional. Então, pensar a partir da perspectiva genealógica de Michel Foucault é traçar uma história política das transformações dos métodos punitivos, colocando-os em correlação com uma tecnologia política do corpo, tecnologia esta que, por sua vez, está sempre vinculada às relações de poder e aos modos de governo. A prisão talvez seja o espaço onde efetivamente se realizam todas as piores fantasias do homem moderno. A perda da liberdade, a desigualdade social, econômica, civil e política, a fragilidade dos laços de fraternidade e comunidade. A prisão que emerge do século XVIII para o XIX, concomitante aos movimentos revolucionários, pode até parecer como algo contraditório, mas não é. A prisão não é um dos fracassos do Estado moderno, ela é um dos seus sucessos, como Foucault dizia. E para entendermos esse sucesso, precisamos entender também a emergência dos direitos humanos, dos movimentos de abolição da tortura, da reforma dos códigos penais europeus e da reforma da própria prisão, que, como a Cássio falou, emerge junto com ela mesma. Em uma confluência de forças, produziram a reconfiguração do sistema de tolerância aos ilegalismos. E um dos efeitos dessa confluência de forças foi uma redistribuição dos castigos e não uma abolição dos castigos, como nos ensinam a história tradicional dos direitos humanos. O principal dispositivo de governo de condutas utilizados nesse período de transição de século foi a internação de instituições de liberdade, como eles já bem pontuaram, que não visavam mais marcar o corpo até a morte em praça pública, como no poder soberano, mas alcançar a alma dos condenados por meio da disciplina, do adestramento e da docilização dos indivíduos, através de muros e grades, não só da prisão, mas de outras instituições, como o Alter Ives falou. No entanto, como o Alter Ives também falou, só para retomar, a emergência desse personagem novo, a população, assim como dos mecanismos de segurança que foram inventados para controlar e normalizar essa população, não mais interessava somente o controle de cada indivíduo nessas instituições disciplinares, mas correlativamente da população inteira. Então, um processo é o desdobramento do primeiro, mas só que mais ambicioso, pois se tratava de um projeto de normalização de toda a sociedade. E é por aí que a gente vai chegando nesses saberes médicos e piscis que também nascem dentro dessas instituições. Tem um começo baixo, como diria o Foucault. Então, portanto, a prisão desde a sua emergência, no final do século XVIII, é uma das principais formas de governo utilizadas pelo biopoder, que traz como lema fazer viver e deixar morrer, o que aparentemente parece um paradoxo, mas não é. Por isso, temos que tentar entender como se operacionalizam os dispositivos de normalização e de controle da vida, ou seja, essas biopolíticas que governam condutas em nossas sociedades. Segundo Foucault, a partir do momento em que o sofrimento físico, a dor do corpo não são mais os elementos constitutivos da pena, o castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. E quando a justiça ainda tiver que manipular e tocar o corpo dos justiçáveis, ela o fará à distância, segundo regras rígidas e visando a um objetivo bem mais elevado. É dessa forma que um exército inteiro de técnicos veio substituir o carrasco, anatomista imediato do sofrimento. Os guardas, os médicos, os capelãs, os psiquiatras, os psicólogos, os educadores, por sua simples presença ao lado do condenado, eles cantam à justiça o louvor de que ela precisa. Eles lhe garantem que o corpo e a dor não são os objetos últimos de sua ação punitiva. Mas toda essa tecnologia do poder sobre o corpo, que é a tecnologia da alma, feita pelos educadores, psicólogos e psiquiatras, não consegue mascarar nem compensar, pela boa razão de que não passa de um de seus instrumentos. Então, pegando a fala do Acácio, de decepar cabeças, eu vou falar um pouco sobre o psicólogo, o exame criminológico, mas pensando num psicólogo como esse, que pode ser o amolador de facas que corta essas cabeças. O fenômeno do aprisionamento em massa, que testemunhamos nas últimas décadas, e que vem sempre acompanhado da prática da tortura institucional, tem sido uma das minhas maiores curiosidades, desde que eu ainda era apenas uma aluna de graduação em psicologia na UF. Comecei querendo saber o que fazia um psicólogo em uma prisão. Bem, eu continuo tentando entender até hoje o que eles ainda fazem lá. Me parece uma grande contradição o nosso código de ética dizer, em seus princípios fundamentais, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, e nossa categoria ainda continuar servindo ao sistema carcerário e ao estado penal. O lugar do psicólogo no sistema penal, a princípio foi previsto pela lei de execuções penais de 1984, que sofreu uma reformulação em 2003. Na previsão inicial de 1984, se criaria uma comissão técnica de classificação, pautada em características desse pensamento criminológico positivista, lombrosiano ainda, apesar de já ter sido no século XX. E nessa comissão, o objetivo era realizar o exame criminológico inicial do condenado, supondo que isso faria dar a conhecer sua personalidade e traçaria um plano de tratamento, de individualização da pena. Mas, além disso, o psicólogo podia fazer também, por essa comissão técnica de classificação, o acompanhamento da execução da pena. E, numa equipe multidisciplinar, às vezes o psiquiatra, um assistente social e funcionários da gestão carcerária faziam parte dessa comissão, que, literalmente, classificavam o tipo do preso de acordo com a sua personalidade, com o seu comportamento. O exame criminológico, então, era um instrumento pelo qual o psicólogo emitia seu parecer a respeito do programa individualizador da pena e fazia essa progressão, regressão ou livramento condicional. Ele fazia um parecer que subsidiaria os operadores do direito, o juiz a dizer se o preso estaria apto ou não a receber essa progressão ou livramento. No entanto, essa alteração que houve em 2003, isso é importante porque foi uma alteração que só ocorreu na letra da lei, ela nunca ocorreu na prática. O psicólogo fica desobrigado a realizar exames para fins de acompanhamento da execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos também. Também não lhe cabe mais a função de propor à autoridade competente a progressão, a regressão, a conversão e o livramento condicional. O nome da lei, o número da lei é 10.792 de 2003, a alteração da LEP. Então, a partir de então, essa decisão, ela passaria a ser motivada sempre e precedida pela manifestação ou do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Isso se chamou na época de judicialização, da individualização da pena, já que quem teria que propor a progressão e apresentar requerimento com o motivo e a causa ou o fundamento para o mesmo seriam os operadores jurídicos. E o parecer sobre o comportamento do preso passaria, supostamente, a ser dado pela gestão carcerária. Um dos motivos que deu origem à minha pesquisa de mestrado foi justamente isso. por que que, já sete anos depois da lei aprovada, eu percebi que os psicólogos do Rio de Janeiro continuavam a fazer exames, apenas a fazer exames. A Defensoria continuava a pedir para soltar o preso e a Promotoria continuava a pedir para manter o preso preso. Eu me perguntava por que nem os operadores do direito, nem a gestão carcerária, eu queria dar os tais motivos para o preso mudar de regime. Esse exame serve para quê? Para quem? Por que os psicólogos continuavam fazendo? Não era só chegar lá para o chefe e dizer a lei está aqui, eu não preciso mais fazer? Não, não foi só isso. Medo de sofrerem retaliações administrativas? Todos os que tentaram, sofreram. Lá no Rio de Janeiro, pelo menos. Medo de perder o emprego? Sim, a maioria deles são contratos terceirizados, não são servidores públicos. Por que acreditam na eficácia desse instrumento? Não, ninguém. Ninguém no judiciário acredita, nenhum psicólogo acredita na eficácia desse instrumento. E um dos resultados dessa matemática perversa é que muitas pessoas presas, que poderiam obter a progressão para um regime mais brando ou sair sem o exame, já que não precisaria mais do exame, continuam em regime fechado, sob a elegação, por parte dos operadores do direito, de que precisam de tal exame para subsidiar a decisão judicial. Enorme congestionamento do fluxo processual e a superlotação carcerária são justificadas pelo atraso na feitura desses exames em vários estados, principalmente no Rio de Janeiro. O baixo número de defensores também complica a situação, porque a população carcerária cresce no fluxo do capital e não cresce o número de concursos para servidor público. Então, há infinitamente mais pessoas presas do que defensores públicos. Então, a brilhante ideia que eles encontram para resolver esse problema e dizer que eles estão querendo desprisionar as pessoas é fazerem mutirões carcerários. Aí botam os psicólogos e os assistentes sociais dentro de um container, lá em Bangu, assando lá no micro-ondas, e aí eles fazem uma porção num dia só. Já tem pronto o negócio, eles vão só botando o nome. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, já que ninguém falou em números até agora, eu vou falar rapidamente só para a gente ter uma ideia. O último levantamento, que é de 2014, portanto, bastante atrasado, e esses números já estão defasados, e não para menos, mas sim para mais, mostra que a população carcerária do Brasil estava em 2014 em 622 mil, a quarta maior do mundo. Pois é, eu vou falar isso. Dá, segundo os relatórios que eu consultei, dá a terceira quando você inclui as prisões domiciliares, e se você incluir os mandatos de prisão, chega a um milhão. E a gente não está incluindo todas as outras formas de aprisionamento em liberdade, como as coleirinhas de pé e coisas, esses gadgets desse tipo. A gente tem uma população de 207 milhões de habitantes no país, isso dá 300 presos por 100 mil habitantes. Até 2075, se continuar nesse ritmo, serão um em cada dez brasileiros estarão presos. Falando nos estados, o estado de São Paulo, infelizmente, lidera, com um terço da população carcerária, 219 mil presos, Minas Gerais, 61 presos, e Rio de Janeiro, nesse levantamento de 2014, conta 31 mil presos. Mas eu consegui um relatório do último mês do sistema carcerário, antes de vir para cá, e já estamos com 51 mil presos. Então, você vê 20 mil presos em apenas dois anos a mais. O déficit de vagas é absurdo, é quase a metade, uma superlotação que tem o dobro da capacidade de vagas. E aí, quando a gente vai ver quem está preso, quem está preso tem cara, gente. 61% é negro, 75% só tem ensino fundamental, 55% entre 18 e 29 anos. Quando a última fiscalização que eu fiz, o sistema prisional, participando de comitês de fiscalização de combate à tortura, os presos, muitos, me chamaram de tia. O que é isso, gente? Eles chamam a gente de tia no sistema socioeducativo. Isso significa que eles estão indo cada vez mais cedo para o sistema prisional. E essas organizações empresariais, que antes só, no Rio de Janeiro pelo menos, ficavam no âmbito dos presídios, agora elas também estão organizando a gestão carcerária no sistema socioeducativo. Que, para mim, não tem diferença, porque aquilo é uma prisão sem tirar nem pôr. E, inclusive, as últimas análises que eu fiz na tese é que os requintes de crueldade em relação às práticas da tortura estão bem piores no sistema socioeducativo do que no sistema prisional. Porque a tortura no sistema prisional é a privação de alimento, privação de água, total ausência de políticas públicas de saúde, todos os horrores que você imaginar. Mas a tortura no sistema socioeducativo é a porrada come. A marca é por dentro e é por fora. É para deixar ver. Está complicado. E esses crimes também. A maior parte deles é por envolvimento com o tráfico de drogas, depois por furto. A menor quantidade são crimes em relação à vida. Quase todos são em relação ao tráfico, o que mostra que, de 2006 para cá, com a nova lei, a velha nova lei antidrogas, isso só inflou o sistema carcerário e toda essa produção que rola muito dinheiro. É muita gente ganhando dinheiro nessa máquina. Então, ao retomar a minha preocupação com as práticas psicológicas dentro da máquina jurídico-penal, penso que a insistência na permanência de instrumentos como o exame não passa de mais uma das estratégias da máquina judiciária e carcerária para manter essas pessoas mais tempo por lá. Afinal, não é segredo que nenhum dos operadores de direito, nem os próprios psicólogos, acreditam na cientificidade desse dispositivo. Em relação aos operadores do direito, é óbvio que eles não querem, em suas manifestações, assumir a responsabilidade sobre a constatação das condições pessoais que farão presumir que o liberado não voltará a delinquir. E um dos motivos dessa recusa provavelmente é que eles sabem, melhor do que ninguém, que no nosso país não existem políticas públicas efetivas dirigidas nem à pessoa presa nem ao egresso, no sentido de auxiliá-lo na busca de condições mínimas de sobrevivência, estudo, formação profissional, moradia ou trabalho, sendo a reincidência criminal o caminho produzido pelo próprio sistema. No que diz respeito à psicologia em particular, ao analisarmos o nosso código de ética, não existe nenhum momento um procedimento chamado exame, muito menos um procedimento chamado exame criminológico. Nós temos quatro dispositivos permitidos em termos de produção escrita, diagnóstica ou prognóstica, atestado psicológico, relatório ou laudo psicológico, declaração de comparecimento e parecer psicológico. Só que os dois últimos, o parecer e a declaração, nem são considerados decorrentes de uma avaliação psicológica. Eles não são documentos frutos de uma avaliação psicológica. Portanto, é óbvio concluir que o exame não é reconhecido como instrumento técnico pelo sistema Conselhos de Psicologia, assim como não é considerado um procedimento de avaliação psicológica. Por tudo isso, há quase 15 anos, alguns psicólogos de todo o país encampam lutas a partir do Sistema Conselho de Psicologia, junto ao Campo Jurídico Nacional, para que o psicólogo se afaste desse lugar pericial e se desloque para as questões ligadas à saúde do preso. Mas a categoria não é unânime em relação a esse posicionamento, o que dificulta muito todo o processo de luta. Aí, nossa amiga Alteir Ives, quando lembrou do fascismo em nós, a gente não pode ignorar que ele está aí, permeando todos nós. Então, há psicólogos que acreditam que tem que continuar lá dentro, operando por esse dispositivo. Alguns acham que até fazem um bom exame. Outros não acreditam nisso verdadeiramente, mas não se desapegam disso, porque não sabem que outra coisa é fazer lá dentro. Então, a situação é bem complexa. Essa luta atingiu alguns momentos já mais de ápice, houve alguns apaziguamentos, retrocessos, não sei se retrocesso é bem a palavra, mas agora ela está bem assim, eu diria, apagada. Porque a gente conseguiu, no Sistema Conselhos, lançar duas resoluções seguidas, uma em 2010 e uma em 2011. Ambas foram suspensas por forças judiciais. A última, de 2011, o Ministério Público Federal entrou com uma ação judicial contra o CFP e já ganhou em duas instâncias. Agora vamos recorrer a uma terceira tentativa de retomar a resolução. Então, a categoria está sem nenhuma resolução que diga que o psicólogo não precisa fazer exame criminológico. O que a gente tem no site do CFP é uma nota técnica que orienta a atuação do psicólogo no sistema prisional. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiânia, Ceará, Pará e Amapá ainda perdem bastante o exame. Está fechando? Cinco minutos? Ih, já fechou. Ferrou. Vou tentar. Cinco minutos, vocês me dão cinco minutos? Então, existem duas súmulas vinculantes, uma do STJ e uma do STF, que dão a possibilidade de a gente argumentar, porque elas dizem que o exame criminológico é alternativo. O juiz pode pedir, se ele justificar, se ele tiver um motivo realmente plausível, mas elas não têm servido para muita coisa, não. E, tentando fechar, o que resta de possibilidade de trabalho no sistema prisional seria a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Presas de Liberdade no Sistema Prisional, que saiu em 2014. Então, os que não querem deixar de trabalhar no sistema prisional, eles estão tentando se agarrar nisso, os estados estão aderindo pouco a pouco, o Rio de Janeiro aderiu, São Paulo aderiu, mas isso não significa que, efetivamente, ela esteja funcionando pelo país. Os índices de tuberculose, por exemplo, estão totalmente descontrolados no Rio de Janeiro. Os pacientes com HIV e AIDS também estão com uma assistência bem complicada. Então, para tentar fechar, a minha provocação seria no sentido de pensar que a psicologia, efetivamente, ela não tem que estar nesse espaço com propostas reformistas, que é o que ela tem feito até agora, para se aliar aos reformistas da prisão, se aliar aos garantidores de direitos humanos, mas continuar lá corroborando com essa política. E aí, quando a Doutor Ives fala que resistir não é estar contra o poder e resistir a inventar, eu tenho tentado pensar, junto com outros colegas que trabalham nessa área, é como que a gente pode inventar meios de acabar com a prisão e não de manter um certo lugar lá dentro ou de tentar arrumar uma salvação, se agarrar na política nacional, não, vamos estar lá como um atendimento à saúde do preso. Não, a gente tem que trabalhar numa linha abolicionista, numa linha de pensamento libertária. A gente não tem que compactuar com esse Estado penal de forma alguma. Então, não há como melhorar o trabalho do psicólogo na prisão, porque não há como melhorar a prisão. A prisão é o que é, foi feita para isso que ela é. Então, a gente é que tem que cantar para subir. É isso que eu tinha para dizer. Aplausos 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 Aplausos